Ahá, Tales of Iron Hehehe, boi Então, vamo, tamo aqui no... Que é isso aí? Eu sei lá, porra O episódio do Tales of Iron Tem um bicho novo aqui Olá, Marilene É um sapo cururu Sai, cachorro cururu Vai pra lá, cachorro cururu Cachorro feio da peste Tome, bateu no brother Covarde, filho da puta Covarde Covarde, filho da puta O chefe do rato, hein? Tá, eu só quero... Pegar o chefe Vocês não tão fortes assim Fracassando Ah é? Porque os meus vídeos é... Olha o chefe Vou salvar Primeiro, hein? Vai que quando eu clico nele aí aparece alguma loucura Aqui ele sabe o que passou lá atrás E na chave Espancada, espancada, espancada Com o muiça Eu não sei quando é que tá direito Eu não sei quando é que tá direito Ele engancha Carreguei Carreguei Não entrego Socorro Arqueira 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 e o gordinho Aqui Tá pesando que dá um atacador Não, caralho, errei Eu vou comer teu cu Teu cu não E morreu E aí ratinho Eu vinguei a sua Seu espancamento Cansado, né? Gostoso Obrigado, amigo Você é um amigo Mil milhão de anos depois E aí ratinho Quase Regi Precisaria de mais Que uma espada Na rua Um arco, viado Uhul Acertou, miserável Ah, o chefe já tá aí Cheguei Ah, é, falta o Como eu falei, né? Falta o O ferreiro Ah, vamos nessa Espera aí Ovo Hum, tá Você destruiu o meu ovo Ovo O que é agora? Oh, será que não? Não, não É, atacou Aí vestida Aí The ranger was excited to help the king Não Chega É, vedão Boiola Uma fostora Não, nada Filha da puta Olha ele aí Opa O sábio Acho que é um sapo, né? Eita porra Ele tá Comendo um sapo Aí Ou Rato Qual é o padrão? Ah Qual é o seu padrão? Seu padrão é igual Caralho Caralho, entendi Porra Porra Aê Se fudeu Agora ele ficou puta Por quê? Porque eu entendi Foi viadinho É claro Não, eu posso morrer Posso morrer Pão no cu Pão no cu Que isso rapaz Tenha calma Rapaz Tenha calma Mas é isso Obrigado E falou Pão no cu